Bem-vindo, 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 tá bom Gabriel do Borel, produziu, explodiu Diz que o coração é gelado e que nunca emociono Mas todos que ela senta essa mina apaixonou É da golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ah não, 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 eu não tô acreditando que eu tô escutando isso não Cês tão mentindo por aí, cês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar real Chega de manzinho mudando tudo esse beat, toda bonequinha Hello Kitty Mas não fica preocupada, se chamei de namorada que contando com você acho que eu tenho mais uns rins Onde eu quico, onde eu sento, eles me pedem em casamento Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Onde eu quico, onde eu sento, eles me pedem em casamento Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixão é sentada, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixão é sentada, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixão Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo É que a liga, ai caralho 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 MC Frank Davi Kenaipe Luísa Souza Ai que a liga Gabriel do Borel, tá ligado Cara, essa Luísa é foda Eu apaixonei Ai que a liga, ai caralho